Como pensar o coronavírus em tempos de neoliberalismo? Então nós escolhemos esta temática para refletirmos e problematizarmos algumas questões da atualidade. Agora, num primeiro momento, o que seria o neoliberalismo? Como eu poderia caracterizar o neoliberalismo? Numa primeira aproximação, bem simples, é o modelo de capitalismo que se implementou no planeta durante o nosso século XXI. Eu vou elencar algumas características básicas do neoliberalismo. Um primeiro deles, a privatização dos recursos da Terra. A tendência é exatamente esta. Eu vi durante esta semana, na mídia alternativa, que o presidente Trump dos Estados Unidos propõe a um grupo de empresários a privatização da Lua. Imaginem tal absurdo e tal ousadia. Então a tendência é de que os recursos planetários sejam privatizados, como a água, como os minérios, como os ecossistemas e assim por diante. É o enfraquecimento do Estado e, consequentemente, dos sistemas públicos de saúde. E o Brasil está na vanguarda do enfraquecimento ou até da extinção do Estado. Nós tivemos várias ações nesse sentido, sobretudo, o congelamento dos recursos para a saúde e para a educação nos próximos 20 anos. E outro imperativo do neoliberalismo é a maximização dos lucros. Toda atividade econômica é canalizada não para a conservação e reprodução da vida, mas sim na efetivação dos lucros, sobretudo das grandes empresas e grandes corporações econômicas. Isso tem como consequência a superconcentração da riqueza produzida. Nós mais ou menos sabemos, 1% da população mundial detém 99% da riqueza. Duas mil e poucas pessoas no mundo detêm a riqueza de mais de 4 bilhões de seres humanos. O neoliberalismo também está focado na superexploração do ser humano e da natureza. São os dois pilares nos quais o neoliberalismo se assenta e, por consequência, a financiarização do mundo. Um pouco mais adiante, eu vou falar sobre a tendência da financiarização do mundo e no fortalecimento, sobretudo, do capital financeiro. E outra característica que a gente pode acompanhar no dia a dia é a empresarialização social. É muito enfatizada a figura do empresário dentro da sociedade. Isso leva, tem como consequência, a meritocracia. A meritocracia tem dois aspectos. Um aspecto subjetivo e outro aspecto objetivo. Na dimensão subjetiva, o sujeito exalta as suas próprias qualidades e os seus próprios méritos. Sobretudo, em relação ao capital que acumulou, ele atribui esse mérito a si mesmo. E a dimensão objetiva da meritocracia, qual seria? O reconhecimento da perfeição e da excelência do sistema de mercado. E quem não se inclui no sistema de mercado é simplesmente excluído. E os que têm condições de se incluir no sistema de mercado são aqueles que têm mérito. E o sistema encaminha exatamente para isso. Alguns sobram e os outros são sistemicamente excluídos. Então, o meu tema trata da crise do neoliberalismo. Ao longo da história do capitalismo, a crise não é apenas algo acidental, algo momentâneo, mas a crise do capitalismo é sistêmica, intrínseca e permanente. A crise estabelece a dinâmica do próprio capitalismo neoliberal e, pouco a pouco, ela vai atrofiando as próprias engrenagens do sistema. Então, ela é permanente e não é algo apenas ocasional que aparece de vez em quando ou em alguns períodos da história. Eu posso colocar alguns exemplos de crise sistêmica do capitalismo mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, sucedemos algumas décadas de sucesso econômico do sistema capitalista. E nos anos 70 e 80, eclodiu uma crise econômica mundial que foi sentida em todos os aspectos da economia. Aqui no Brasil, por exemplo, eu sou filho da ditadura militar. Eu me lembro dos tempos de ditadura militar dos anos 70 e 80. Nós tivemos, no começo dos anos 80, um sucesso econômico, com crescimento econômico de 8% a 10% ao ano. Mas no final dos anos 70 e começo dos anos 80, este sucesso econômico começou a incluir, com a inclusão da dívida externa e com uma hiperinflação. Eu mesmo me lembro, no ano 82, 83, 84, a inflação chegou a 250%. Então, quando o capital tem um significativo sucesso, ele tende a entrar num ciclo de crise sistêmica. Bem, eu gostaria de enfatizar alguns paradoxos e contradições do neoliberalismo e do próprio capitalismo. Alguns desses paradoxos, eles são atuais, e outros paradoxos, eles são clássicos, ou seja, intrínsecos ao capitalismo. O principal deles que nós conhecemos, sem o qual não há capitalismo, é a contradição entre trabalho e capital. O capital somente subsiste, somente sobrevive, somente existe, somente impõe a sua dinâmica com uma superexploração do trabalho humano. Então, ele explora o trabalho humano e, por outro lado, o nega. Eu gostaria apenas de colocar um exemplo estatístico oficial que eu vi. No mundo, não são pagos cerca de 10 trilhões de dólares a empregadas domésticas. E, graças a esta superexploração, o capital, ele sobrevive, ele se sustenta. Isso leva à contradição da apropriação privada e riqueza comum. Então, a riqueza comum global, ela vai sendo sucessivamente privatizada. E os teóricos da privatização sustentam exatamente isso. Mas onde está a contradição entre apropriação privada e riqueza comum? Para se sustentar a propriedade privada, ela precisa ser retirada, ela precisa ser restituída no âmbito comum e coletivo. Os que falam, os capitalistas falam muito de roubo. Nós sabemos muito bem disso. Mas quando se privatiza em massa, intensamente, isto caracteriza um roubo da riqueza comum. Outra contradição é entre propriedade privada e Estado. Este é um conflito que nós vivemos no dia a dia da nossa existência. fala-se da excelência da administração privada e o Estado seria incompetente na administração pública que lhe incumbe. Mas aqui entra um problema. O Estado, ele precisa como que atestar a propriedade privada. Então, sem Estado, a propriedade privada também não é, também não seria possível. E aí, adentra a principal contradição, o principal paradoxo do neoliberalismo atual. Entre capital financeiro e capital produtivo. Com uma espécie de autonomização, de independização do capital financeiro em relação ao capital produtivo. Nós vemos hoje no mundo o crescimento da miséria e da pobreza, o crescimento da marginalidade social e, diante do crescimento da pobreza, falência de empresas, muitas empresas em sério estão atualmente falindo. Então, o sistema produtivo, ele está como que em colapso. E, diante disto, o capital financeiro, ele acumula lucros gigantescos e estrondosos. Então, o modelo de capitalismo atualmente vivemos, neoliberal, não é aquele que Marx descreve no segundo livro do Capital. No segundo livro do Capital. Eu tenho até os livros do Capital aqui ao meu lado. Então, ali nós temos o capital financeiro, o capital mercadoria e o capital produtivo. E essas três dimensões, elas se equilibram, elas se equilibram ciclicamente, uma se transforma na outra. E o que acontece hoje é uma fragilização do sistema produtivo e uma acumulação do capital financeiro em esfera global. Então, aqui ficam buracos enormes. Isso nos vai levar a uma crise gigantesca num tempo histórico breve. E nós já estamos dentro desta crise. E outra contradição do sistema neoliberal atual é entre monopólio e competição e concorrência. Nós conhecemos o fenômeno da concorrência como uma estrutura sistêmica global. Empresas concorrem entre si, corporações concorrem entre si. E leva vantagem à corporação que é mais forte, tem mais força e que tem mais competência tecnológica, talvez. Mas, onde aparece o monopólio? A exacerbação da concorrência e da competição leva ao monopólio, porque os setores que concorrem, as empresas que concorrem entre si, são setores do mesmo capital e do mesmo sistema. Então, na concorrência, o neoliberalismo se estabelece como um gigantesco monopólio global. E outra dimensão é a desigualdade regional e a ocupação do espaço. Todos nós conhecemos a desigualdade do sistema neoliberal atual. Desigualdades regionais e desigualdades globais. E, por outro lado, a ocupação do espaço. O neoliberalismo ocupa todos os espaços. Ele se apropria de todos os espaços naturais, geográficos e culturais, invadindo-os, invadindo-os todos. E isso leva a uma desigualdade regional gigantesca em periferias de pobreza e de miséria, distribuídas, sobretudo, na parte sul do planeta. Então, nós temos hoje, com esta crise do neoliberalismo, o aumento da miséria e, consequentemente, a diminuição da capacidade de compra. Então, como cada vez menos gente tem capacidade de comprar, como cada vez mais gente tem menos capacidade de comprar, diminui as vendas, diminui a produção, aumenta o desemprego e, novamente, aumenta a miséria. E aí se completa o ciclo. E no cenário de globalização, nós temos como uma fragmentação ética. O que seria essa fragmentação ética? Estados Unidos está brigando com todo mundo. O Bolsonaro aqui está brigando e afrontando todo mundo. E nós não temos, na minha opinião, uma referência de ética global. China e Estados Unidos andam em direções opostas, conflituantes. Isso dificulta muito a construção de uma ética global. Então, esses seriam alguns paradoxos, algumas contradições do neoliberalismo. E em que sentido eu uso a palavra contradição aqui? A contradição, ela pode implodir ou a contradição, ela também pode levar a outro nível de desenvolvimento. Porque o sistema neoliberal, diante de uma crise, ele tem uma capacidade enorme de reestruturar-se e inovar o próprio sistema. Por exemplo, na última crise econômica global de 2008, 2009, que ainda não acabou, nós ainda estamos sentindo o efeito daquela crise, estabeleceu-se a referência do capital financeiro e ali os gerentistas tiveram pleno sucesso. Bem, o que tem a ver o coronavírus e a lógica do neoliberalismo? Bem, aqui vocês também podem me ajudar a pensar a esta questão. A pandemia que nós estamos vivendo atualmente, de certa maneira, desmascara a lógica neoliberal em algumas questões que são bastante claras. Hoje, evidencia-se a importância do Estado e dos sistemas públicos de saúde. Mesmo na precariedade, na fragilidade, os Estados atualmente estão mantendo a vanguarda no sentido da superação da pandemia do coronavírus. Espero que, ao nós superarmos a pandemia, que o mérito não seja atribuído à disciplina do cidadão individual. Eu li essa semana um artigo do Boa Aventura, de Sousa Santos, ele enfatizava exatamente isto. Se nós superarmos a pandemia, o mérito não é do cidadão individual disciplinado, mas sim das organizações públicas, coletivas e de solidariedade. mas a tendência é exatamente esta de atribuir a possível superação aos cidadãos individuais. Uma outra dimensão que eu acho, assim, relevante, por um lado, nós temos uma corrida louca atrás de lucros. A sociedade inteira, a economia inteira, corre atrás de lucros cada vez mais fantásticos e exorbitantes. Aliás, isto coloca o sistema em colapso. E, por outro lado, hoje nós estamos isolados, entre aspas, dentro de nossas casas. Estamos recolhidos dentro de nossas casas. Na velocidade do cotidiano da vida, de repente fomos obrigados a desacelerar e ficarmos em casa. E se não fosse a proteção mínima do Estado, não sei se nós hoje estaríamos ainda vivos. E uma outra dimensão. Diante da pandemia, não vencemos os que têm armas. Não vencemos armados, mas vencem os Estados, as nações que têm um sistema de saúde pública eficiente. E o neoliberalismo, exatamente, combate a proteção pública do cidadão, principalmente o sistema de saúde e de educação. E hoje nós vemos o surgimento de outros atores sociais e outras profissões desprezadas e marginalizadas antes. Por exemplo, eu vejo aparecerem as enfermeiras, as faxineiras, os médicos, caixas de supermercado e assim por diante. Talvez profissões sem importância antes, mas hoje de suma importância e evidenciadas. Então, de repente, depois da pandemia, nós teremos uma outra configuração de profissões mundo afora. também verifiquei a importância do papel do professor. Agora, as famílias estão em casa, os filhos estão em casa e os pais se dão conta da importância do papel do professor. O neoliberalismo, sobretudo em nosso meio, despreza e marginaliza o papel do professor. E agora, paradoxalmente, depois dos pais, o professor aparece como uma das figuras mais importantes na educação. Talvez a figura mais importante na educação dos filhos. E nessa mesma linha, eu tenho visto nesta semana pessoas que me falaram e que vivenciam hoje a uma seletividade entre escola particular e escola pública. Então, isso significa dizer que as escolas privadas, elas têm recursos tecnológicos para fornecer as aulas à distância. Um professor amigo meu me disse o seguinte, nas escolas privadas, 90% das aulas são dadas com esses recursos tecnológicos. E os alunos em casa têm à disposição esses recursos tecnológicos. Mas os alunos das escolas públicas hoje não têm à disposição recursos tecnológicos em casa e apenas 30% das aulas são dadas. E um amigo meu me relatou a seguinte constatação, a seguinte experiência nesta semana, vai haver uma exclusão social sobre este ponto de vista. Como ficará a prova do Enem a partir de uma situação como esta? de alunos de escolas públicas que não têm acesso à tecnologia ou estão excluídos da tecnologia. Eu sou defensor da escola pública, mas aqui aparece a sua fragilidade. E hoje nós temos como um ócio criativo, eu uso uma palavra que nunca escutei, uma preguiça criativa. Os neoliberais me pegariam pelo pescoço, mas o ócio criativo é muito significativo neste tempo de pandemia em que temos a oportunidade de desenvolvermos atividades novas e criativas, estabelecer uma outra dinâmica de vida que antes nós não conhecíamos. E o engraçado disso tudo, entre a pandemia e o neoliberalismo, um agente não econômico é capaz de derrubar a economia. Eu sustento aqui a seguinte ideia, a seguinte hipótese, a pandemia vem de dentro do neoliberalismo. uma manifestação da crise sistêmica do neoliberalismo e é capaz de colocar a engrenagem do sistema econômico em colapso. e é isso que nós estamos vendo na atualidade. Então, são alguns aspectos para nós pensarmos o coronavírus no contexto de crise do neoliberalismo. e como ficaria o pós-coronavírus? Para isso, eu não tenho resposta, porque a história é capaz de oferecer situações imprevistas. Mas algumas coisas me são bastante seguras. Nós temos hoje várias pandemias, não apenas a pandemia do coronavírus. nós temos a pandemia da fome e da miséria, das desigualdades sociais, das agressões ao meio ambiente, da xenofobia, o ódio contra o pobre e contra o negro também é uma pandemia, também caracteriza uma pandemia global. E eu tenho visto o seguinte, a pandemia é uma situação gravíssima, mas a transformam numa espécie de cortina de fumaça para ocultar outras situações. Então, eu me pergunto, os rentistas, os donos do capital, aliás, eles não são donos do capital, o capital é que é dono dos donos do capital. mas o que estarão pensando nas entrelinhas do coronavírus, a gente não sabe. Se nós tivermos um pós-coronavírus, seria um tempo de intermitência. O que eu entendo por isto? porque se nós não mudarmos a nossa forma de produzir, de consumir e de distribuir, se nós não mudarmos o modelo econômico neoliberal, nós vamos ter novas pandemias e pandemias mais letais e mais intensas. Pelo menos esta é uma certeza que eu tenho e coletivamente precisamos assumir novos costumes sociais que estão sendo implementados já pouco a pouco. Então, para concluir, para concluir, eu lanço aqui, talvez, um horizonte tópico que, por enquanto, não vejo a sua possibilidade, porque, de repente, o capitalismo vai intensificar a sua agressividade e os seus mecanismos de dominação. Como utopia, nós precisamos construir um novo modelo econômico. Eu tenho certeza disso. O Papa Francisco também insiste muito na necessidade da construção de um novo modelo econômico. E eu também não sei o que seria esse novo modelo econômico, mas, seguramente, um dos guiajes para a construção dele seria a ênfase nos bens comuns universais, não privatizáveis. Quais seriam esses bens comuns? bens naturais como a água, como a luz, como os ecossistemas, como os recursos minerais e assim por diante, os oceanos e os rios, as águas, bens comuns do conhecimento, bens comuns de direitos fundamentais e assim por diante. precisamos assegurar a circulação de bens e serviços e impedir a formação de lucros gigantescos, como nós vemos ao longo da história e na atualidade. A dicotomia entre Estado e capital eu acho que é falsa. O Estado mesmo social, ele sempre será capitalista. Nos últimos séculos, as formas de Estado, as formas de intervenção de Estado e a sua relação com a economia e com a sociedade sempre foi um Estado capitalista. E eu não sei pensar aqui um Estado fora do sistema capitalista. daí se propõe uma associação de trabalhadores em nível regional e global para assegurar a reprodução da vida e a circulação dos bens e dos serviços. Bem, em poucas palavras, esta seria a minha contribuição. não sei se eu fui claro, não sei se a minha colocação está no nível da temática proposta, não seriam estas as minhas provocações iniciais. Então, agradeço pela presença e pela atenção de vocês. Obrigado. Obrigada.